Bom dia, amores! E aí, está tudo bem com vocês? Nossa, meu brinca caiu, gente. Olha, vou colocar o brinco. A tarraxa parece que é... Deixa eu procurar aqui a tarraxa e os amores. Parece que a tarraxa ficou... Não deu certo, mas vou colocar de novo. Gente, eu tenho uma paixão pro brinco assim, ó. Brinco grande. Eu gosto muito. Mas... Não vai segurar isso aqui. Vou ter que procurar outro. Deixa eu ver aqui se eu acho. Né? E, pessoal, graças a Deus, pelo menos da noite não... Não ventou, né? Então, a casa não vai ser suja demais. Graças a Deus. Porque... Não chove, mas venta, né? Mas aí... A noite não ventou. Graças a Deus, não ventou. Né? A casa está... Só porque amanhece mesmo, né? Todo jeito tem que varrer. Limpar as coisas, né? Pronto. Agora eu vou passar um protetorzinho, gente. Porque... Isso nem é aqui. Olha, gente, eu gosto desse aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó. Deixa eu ver se dá pra baixo. É esse aqui. Eu uso da Avon. Esse aqui eu achei bom. Porque não é todos que eu me dou bem, não, sabe? Aí, então... Minha pele sempre... Se eu não usar... Gente... É... Aí começa a aparecer... Porque eu já tive muito pano preto. Eu tive que usar um... Usei uma pomada. Nem me lembro, não. Faz tanto tempo. Aí acabou. Mas se eu não tiver cuidado... Eu não me proteger contra o sol... Já viu, né? Como é que fica. Ó, e tá bem pouquinho já meu protetor. Porque tem gente que usa o do rosto no... Não. Do corpo no rosto, né? Mas eu não gosto, não. Eu gosto de usar mais o próprio mesmo. Né? O próprio mesmo pro... Pro rosto. Ó. Vendo? Pronto. Porque não protege, né? Não tá o sol tão quente, mas... Quando fica assim... Como é que se diz? Sem ser... Solzão. Só inublado, né? Aí é onde tá o perigo, né? Meus amores. Então... Vamos comigo. Eu não forrei... Não. Não ajeitei ainda o lençol, ó. Mas a cama tá forrada. Tá vendo? Eu só não ajeitei ainda. Depois eu vou ajeitar. Eu vou... Pegar aqui a luz. Porque... Não sei o que é que eu... Pensando aqui. Tem umas macaxeiras ali. Não sei se é o punzinho. Se eu acendo o fogo a carvão pra cozinhar. Né? Eu vou... Ó. As coisas que tá sujas aqui são essas. É pouca, né? Ó. Gente, eu vou ver se... Ó. Não tá corrado. Aqui é meu... Eu fiz o outro detox, ó. Eu tomei e ficou esse rato que eu tenho aqui. Mas não descongelou ainda. Então não tem como eu beber, né? Eu vou... Pegar aqui uma bacia e eu já volto. E essa bacia aqui, ó. Pra eu botar as corras dentro e lavar lá fora. Eu acho melhor do que lavar aqui dentro. Então eu vou juntar aqui, ó. Deixar ela aqui de lado. De lado. Né? E vamos... Depois eu tomo isso aqui quando descongelar, né? Eu gosto mesmo. Escopa de parear. E pronto. Tá aqui as coisas que eu vou lavar. Vou botar lá fora. Né? Colocar lá fora. Tá indo... O tempo está bom, pessoal. Porque não tá... Ó. Tá inublado. Tá vendo, ó? Tá um pouco nublado. Se chovesse até que era bom, né? Pelo menos diminuía o calor. Aí. Coloca aqui. Depois eu vou lavar. Aí eu vou lavar a primeira pia. Ó, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Se nem cebola. Olha. Ó. Cebola. Cebola de folha. Sabe o que eu faço, pessoal? Eu pego... Não tem essa cebola mesmo de cabeça. Aí quando elas estão começando a nascer, aí eu vou e planto, ó. Aí fica, ó. Olha o tanto. Vem, né? Não é linda? Isso aí. Aí eu vou e planto. Aí... Eu vou... Olha aqui. Também. Isso tá muito nublado, gente. Vou entrar aqui. Olha, gente. Vocês sabem o que... O piqui... Depois de ser cozido, né? Que rói tudo. Quando ele tá... Bota ele pra secar, que quebra. Ele tem um baguinho dentro. Sabe? Só que tem que ter muito cuidado. Porque... Tem muito espinho isso aqui, ó. Quando abre, tem muito espinho dentro. Então, não faz medo de você acolhar a sua boca. Olha, pessoal. Pinha. Eu... Eu... Tirei. Botei aqui, ó. Porque tá escuro. Não vai dar pra você ver. Mas, ó. Olha. Pra quem gosta de pinha, né? Ó. Deixa eu cobrir aqui de novo. Porque tem que cobrir pra poder. Né? Pronto. E o tempo tá fechando, pessoal. Mas, tá pelo... Eu disse que eu queria uma macaxeira, mas... Como é que eu vou? Olha, gente. Vai virar uma lancia. Vou mostrar pra vocês, não. Olha. Vai lancer como tá ali. Né? Olha o tempo. Como tá. Nublado, olha. Fechado mesmo. Né? Qualquer momento pode chover. E... Vou ver se eu tiro aqui uma ciriguela. E dá tudo tirado. Ui. Olha. Tem dois anos, mesmo caso, que eu sou daqui. Olha a flor da cerola. Uh-huh. Olha o pé de acerola Gente, o tempo fechou Olha Eu acho que Eu vou cuidar Senão não vai Dá tempo de lavar as coisas Né Vou cuidar, pessoal Acho que quando eu filmar mais agora Não, porque não vai dar tempo não, gente Vou correr pra lavar os pratos Né Vou aqui limpar Limpar a mesa, né Passar o pano Ó Né, pessoal Temos que limpar Todinha aqui, ó Passando o pano O olhificador branco serve muito Porque fica assim, ó Todo assim Né Se fosse preto Não era a situação Mas quem sabe um dia eu não compro um preto, né Sabe, pessoal Eu tava assistindo Assistindo um vídeo É De um dono da pousada de Daquela Daquele acidente, né Daquele coisa que aconteceu Acidente Acidente Entre Vírgula, né Lá em Brumadinho E E ele Sabe, o que ele falou ali O que ele falou, pessoal Me tocou bastante Porque Sabe Ele filmou Ele, sabe Eu não tô querendo me aparecer Quer deixar isso bem claro pra vocês Eu não tô querendo me aparecer Com 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 isso que aconteceu, não Viu, gente Eu não tô querendo me aparecer, não Deus me livre Porque Eu fico De coração partido Quando eu vejo Passando, né Que Foi achado Um pouco E tudo E Porque é muito triste Mas eu não quero me aparecer Mas Sabe, com esse vídeo O vídeo que o Dono da pousada Lá Da Pousada de Brumadinho Sabe Ele 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 filmou Antes de acontecer Ele não sabia, gente Eu acho que eu ia chegar A verdade Que ele não sabia Que aquilo ia acontecer Que ele Sabe Ele E ele fala Que A gente poderia deixar de ser Menos hipócrita É Por quê? Porque tudo se acaba A gente Só quer Do bom e do melhor Não é assim A gente não pensa Nenhum Não pensa Em ser feliz Não pensa Em dizer Eu te amo Uma pessoa que você ama Você só pensa Em você mesmo Em subir Na vida Né? É Porque é assim Pessoal Eu acho Assim Quando Quando Deus Lhe dá uma chance Para você Para você Melhorar de vida Né? Então Eu sei Eu sei que você Ali Ali Como é que se diz Eu sei que Esse é o esforço Mas Eu acho que Não custava nada Você também Como muitas pessoas Que eu vejo aqui No Youtube Que estão melhorando De vida Mas também Ajuda o próximo Tem muitos Muitos mesmo Sabe? E Eu acho muito bonito isso Então gente Eu acho que Nós Nós seres humanos Deveríamos deixar de ser Menos Egoístas Menos Arrogantes Né? E Gente Sabe Tentar ser melhor Mas Né? Quem somos nós? Quem somos nós Para julgar uns aos outros Né? Só que assim O que Deus lhe dá Deus também pode Tirar A qualquer momento Né? Então nós temos que pensar Pensar bem na nossa vida O que estamos fazendo hoje Agora Para amanhã não ser Amanhã não ser tarde demais Né? Porque Nesse instante Eu estou aqui Conversando com vocês Estou banhando Eu não sei Amachada O que pode acontecer Comigo Né? Assim Deus me livre De estar me despedindo De vocês Amor Jamais Porque eu estou Tão feliz Com Com as pessoas Que estão Me ajudando Né? É Que estão se inscrevendo No meu canal Toda vez que eu faço Sempre eu estou fazendo Vídeo Eu estou Eu estou Eu estou agradecendo Porque eu fico Tão feliz Cada hora que eu vou olhar Que tem subido um inscrito Então sempre Que aquela pessoa Se inscrever no meu canal Eu vou lá Se ela tem um canal Eu retribuo Por quê? Porque nada melhor Do que você ajudar o próximo Nada melhor Porque o mundo É para todos Gente Não adianta Eu querer Só para mim Entendeu? O mundo é para todos Né? Então É Se tiver alguma coisa Mais interessante É mais tarde Eu Eu filmo Né? Se não tiver Se eu for Se eu for Acender o fogo Se não tiver com preguiça Né? Porque eu estou Porto de preguiça Não fiz nada Nem vocês viram E Me despede de vocês agora Me despede Não Me despeço Né? Fiquem todos com Deus Tenham um bom dia Né? Hoje é o que? Hoje é terça-feira Né? Dia 5 E Beijo Não se esqueça De deixar o likezinho De vocês Que é muito importante Para mim Né? E Se vocês gostaram Do vídeo É Fazer Divulgar Nas redes sociais Gente Que é muito importante Me ajuda bastante Beijo Fiquem todos com Deus